E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay de F1 Race Stars, esse jogo aqui baseado na Fórmula 1 com vários pilotos no formato cartunizado. É um game bem descontraído e o que eu queria fazer é mostrar pra vocês a pista do Brasil que tá uma piada no jogo, olha só. Brasil, voe pelas árvores na floresta. Você lê isso aí e já pensa. É, isso mesmo que você pensou. Mas enfim, vamos lá, vamos entrar na corrida só pra vocês verem que bizarro que é. A gente tem vários pilotos aqui, então tem basicamente todos os pilotos que estão na temporada da Fórmula 1 que rolou em 2012 e agora eu vou utilizar o Kimi Raikkonen que é o meu piloto favorito. Então vamos lá, vamos entrar. Vocês vão ver, quando tiver a apresentação da pista depois da tela de loading começa a piada, é bizarro, é bizarro. Obviamente eles tiram sarro de todos os países. Você vai na Itália, tem o Coliseu, tem a Itália nada toda. Você vai em Singapura, é uma pista que acontece de fato à noite, chove, não sei o que, mas olha o Brasil. Bom, vocês não viram errado. É assim mesmo que tá a pista do Brasil no game. Então, vamos lá, saca o naipe da minha largada profissa. Aí, beleza. Isso aqui é a área de Kers. A gente tem que carregar o Kers e usar. Mas como eu sou apelão e peguei esse poder aqui, eu dei um belo de um turbo. E o jogo, ele não é tão fácil como um game de corrida padrão, galera. Sério mesmo. Tipo, você tem que saber frear e tal, né? E vamos tomar cuidado com o carnaval brasileiro aqui. E o Hamilton é um picareta que me ultrapassou com o safety car, mas eu ultrapassei ele também. Vai logo, velho. Eu quero andar rápido. Vamos lá, mano. Sai da pista, safety car. Beleza. Vamos ver nosso poder. Ah, eu fui jogar aqui no safety car e bem na hora ele saiu da pista. Bom, sei lá o que aconteceu comigo. Tem esse barato que parece aqueles bug que dava em fita de nintendinho, né? Mas, enfim, conseguimos já. Beleza. Vamos prosseguir aqui. Pegar e carregar o Kers mais uma vez. Beleza. Toma. Ah, não, idiota. Era pra mirar ele no Petrov, mano. Tá de sacanagem. Bom, quando tiver alguém por perto, eu vou usar esse poder aqui. Que é dos bons. Ah, não. Eu vou usar agora pra poder pegar outro. Falou aí, Pérez. Falou. Vamos carregar direito. Não, idiota. Não freia por completo, imbecil. Ah, errei todo mundo. Eu ia falar acertei, mas só que eu não acertei. Eu só sou meio idiota. Eu errei a palavra. Aê, beleza. Toma essa, otário. Show. O Hamilton tava na nossa... Tomar um cuidado aqui na nossa mata, na nossa floresta amazônica do Brasil, né? Nesse trecho de pista aqui. E, finalmente, temos a reta principal do circuito de Interlagos. Algo que nos lembra do circuito brasileiro por fim, né? Vai e carrega o Cares Animal. Beleza. Jogar pra trás os baratos loucos aqui. Beleza. Mais um pra trás. Deixa eu usar direito aqui. Quem tá em primeiro? O Schumacher, né? Aquele apelão. Tentar vir por aqui. Pelos telhados da favela brasileira, mano. Olha o jeito que os malucos fizeram o jogo, velho. Que que é isso? Deixa eu tomar cuidado aqui com a sucuri, né? Barato de carnaval. Tá de sacanagem, mano. Vou ter que entrar no box porque meu carro tá zoado. Aí os caras vão consertar meu carro aqui. Beleza. Conseguimos rapidinho ali. E eu tô em primeiro ainda. Tá só o Safety Car na minha frente. Que bizarro. Ah, eu queria ir pela esquerda ali, mas não deu tempo. Ué, quem é que roubou? O maluco zoou meu carro de novo, mano. Cê tá ferrado. Para de dar joinha pro... Não é pra dar joinha pro cara, ô piloto burro. Tá de sacanagem. Vamos vir por aqui. Toma essa, Sérgio Pérez. Beleza. Conseguimos. Mano, eu tô com o carro zoado. Não vou pro box agora, né? Tá no fim da corrida já. Toma essa. Ah, não, velho. É o Alonso ali. Isso mesmo. Mostra aí o... Não é pra dar joinha. O maluco é idiota, velho. Vamos ver. Que isso aqui? Isso. Põe os... Como é que se diz ali? Bexiga de carnaval e coisa e tal. Tá caindo uma chuvinha. Beleza. Vamos ganhar essa corrida. Tomara que aquilo ali vá no primeiro colocado e acerte ele. Talvez aconteça isso. Talvez não. Não sei. Vamos ver. Ó, os... Ah, cara. O primeiro cara tá ali. Eu tô em segundo. Vamos tentar ganhar isso. Não vai dar, né? Vai, atinge, atinge, atinge. Ah, já era. Mas enfim, pessoal. Chegamos em segundo lugar na nossa corrida no Brasil. Acabou. Olha só. Vocês viram ali. Então eu espero que vocês tenham curtido o gameplay do game. É um game que me foi muito requisitado aí. Nossa, Naraen, Kartikeianda. Aff, mano. Da Espanha em primeiro. Tá tirando, velho. Olha isso. Mas enfim. Espero que vocês tenham curtido o gameplay. Foi um jogo que me foi muito requisitado via Twitter. E tá aí pra vocês, então, o jogo. Muito obrigado a todos que acompanharam o gameplay de hoje. Caso vocês queiram ver mais vídeos desse game, avisem aí nos comentários que eu trago mais gameplays. Se você curtiu o vídeo, deixa um gostei, deixa um favorito pra me ajudar muito com a avaliação e divulgação do vídeo e do canal. E eu vou ficando por aqui, mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou dar um escolher evento aqui e vamos abrir o Corrida do Japão só pra gente ver como é que é. Porque eles devem tirar sarro dos japoneses também, né? Vamos trocar de piloto aqui, já que vocês... Sei lá. Acho que vocês devem querer ver um pouquinho mais. Vamos pegar o Massa e ver o que ele fala. Nossa. Ele falou como vai. Mas enfim. Vamos ver como é que ele vai aqui no game. Vamos esperar download. Eu vou mostrar rapidamente a apresentação da tela. Vou dar a largada e aí... Vamos ver o que que rola aqui. Vamos lá. Eu adoro mudar de ideia no fim do vídeo, né? Que eu vi... Eu vi que tinha dado, sei lá, 5, 6 minutos de gameplay. Eu sei que a maioria dos que acompanham o canal tá de férias. Então eu quero agradá-los, né? Com vídeos mais longos. Que nem vocês têm me pedido direto nos comentários, no Twitter e tudo mais. Ai, ai. Beleza. Então, vamos lá. É assim que eles fizeram o Japão no game. Ok. Vamos lá. Vamos detonar. Vai, Massa. Idiota! Ah, bom. Eu achei que ele ia correr daquele jeito mesmo, né? Pegue essa largada. Olha isso. Vamos aí. Ultrapassar o Vettel. O Glock. Jensen Button. O maluco que não existe. Não, Massa. Tá querendo fazer que nem o Senna fez com o Prost ali. Só que que nem o Prost fez com o Senna também. Mano, eu tô correndo mal, hein? Vamos lá. Não, não tô conseguindo nenhum poder. Não, animal. Vai. Vai, aê. Boa, garoto! Passamos aquele maluco ali que não tá na Fórmula 1. Tem umas equipes adicionais no jogo. É por isso. Vai. Joga o... Aê, menino. Boa, isso. Comemora. Eu vou ter que parar no box. Caraiba. Vai, velho. Carrega o poder direito. Isso. Põe pra... Põe o outro pra chover, animal. Não, agente. Vamos lá. Teve um imbecil ali que bateu na entrada do box. Se o maluco tava precisando vir pro box, é que o carro não tava bom. Com a batida, então... E tá com um safety car, velho. Esse safety car tá de sacanagem. E aí, o que é isso? Tá me tirando. Eu não tô entendendo nada. Boa, garoto! Vai. Mais um. Aê. Mais um. Não tamo indo tão mal assim, não, né? Olha, uma chuvinha de verão básica. Aê. Pegar o poder. Vamos jogar o... Não, mano! O que que tá entrando no meio do trânsito, velho? Tá de sacanagem. Sai fora. Ah, tentei atingir ali o cara que veio na minha frente. E não deu certo. Deixa eu pegar... Aê. Vai, deixa isso aqui, aqui e aqui. Cuida... Ah, não, velho. Zoou meu carro. Tá atirando. Aê. Mano, esse kart queian tá em primeiro de novo, velho. O maluco tá na pior equipe da Fórmula 1, que nem vai correr em 2013 e fica em primeiro no jogo. Bom, vamos lá. Boa, boa, boa. Aê, beleza. E os boxes? Boxes que é bom no jogo não tem, né? Essa pista. Aê. Vamos usar isso aqui, o carnaval japonês. Que isso, mano? Tá de sacanagem. Ok. E aí? Caraca, não termina nunca a pista. Tá na primeira volta ainda. Que isso? Mó difícil, velho. Tá atirando, mano. Olha o estado do meu carro. Vamos lá. Vamos pro box. Aê. Arruma direitinho o carro. Cara, tamo em primeiro ainda. Depois de parar nos boxes. Pneu novinho. Aê. Que isso? O maluco tentou atingir a gente, hein? Aê. Beleza. Ah, tamo indo bem até. Tamo indo bem. Vamos lá. Aê. Carrega direitinho isso. Vai. O que é direito? Aê. Beleza. Vamos lá. Não, eu vou tentar ganhar a corrida pra vocês, né? Vou tentar... Ai. Caraca, mano. Se alguém mora no Japão e acompanha o meu canal, me diz, por favor, se isso aqui lembra vagamente o Japão. Eu agradeceria muito de saber. Ah, tá atirando, velho. Zoou meu carro de novo. E o cara cortou caminho ali, né? Bom, jogamos o poder ali. Vamos parar no box aqui. Vai logo, vai logo. Ó, o Massa, ele fica até surpreso que os caras tão arrumando o carro. De tão mal que a equipe de boxe da Ferrari foi nos últimos tempos. Aí, meu querido. Boa, vamos lá. O que que eu peguei ali? Aí. Caraca, mano. A sorte que o Maldonado me ultrapassou e caiu naquela bolha antes, né? Senão ele ia ficar pra mim. Enfim, tem um poder aqui do lado esquerdo que eu lembro, que eu peguei na outra volta. Vamos pegá-lo. Aê. É, isso aqui é uma explosão esquisita que eu usei uma... Ui, cuidado. Sai fora, velho. Aí eu devia ter usado o poder já pra pegar outro e correr o risco péssimo de pegar um Mega Turbo, né? Bom, vamos usar isso aqui. Pra ver se a gente achinche. Não, idiota. Atinge o primeiro colocado. Se não atingiu, vai mais um. Aê. Vai, mano. Ô, se o Kartikeyan ganhar de novo, tá atirando, né? Não. Olha o estado da minha Ferrari, cara. É. Que droga. Vamos lá. Boa, garoto. Vai. Atinge. Atinge. Não. Ai, o Hulkenberg. Ai, ele vai fazer cagada sozinho. Otário. Trouxa. Fica aí, bobão. Não, não vai me ultrapassar. Não vai, velho. Sai fora. Ah, tá atirando, mano. Não. 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 Eu vou ganhar, por favor. Eu tenho que ganhar. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Vai ganhar. Vai ganhar. Ganhei. Beleza. Show. Ganhamos, pessoal. E por aqui, eu fico. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje, como eu já disse, no intervalo da corrida. Se você gostou, deixa um gostei. Deixa um favorito. Comenta aí. E eu fico por aqui. Muito obrigado pelo carinho e visualização de todos. E é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. E é isso aí, pessoal.